Fala galera, de volta aqui dessa vez com o último episódio de Need for Speed Hot Pursuit, restando apenas um evento de corredor para finalizar, todos os detentivos de policiais foram pegos com medalha de ouro e os demais com corredor, só restou apenas um e eu vou fazer ele agora, é esse aqui, é uma corrida e por se tratar de ser a última corrida do game, ela é o mapa inteiro, ela é bem longa, então é isso, o grande final, a mais longa rota com os mais rápidos, mais caros e exclusivos carros já feitos, com quadros de velocidade com os melhores momentos de seus amigos, o que você está esperando? e a distância do evento é de incríveis 70 quilômetros, para este evento temos aqui o CCX, a McLaren F1, o Agera, o CCX-R Edition e o Bugatti Veyron 16.4, eu vou escolher o CCX-R e vamos para a corrida. e aí e aí Tchau, tchau. 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 Medalha de ouro Quase coloquei tudo a perder Se eu batesse no caminhão Eu tinha perdido a corrida Mas acabou dando certo Um novo prêmio Vamos ver Muitos pontos Completos Parabéns Agora você tem acesso a todos os eventos de corredor Em Secret Discovery Agora os créditos finais Espero que não pegue direito autoral Com essa música Mas esse game foi um game bem divertido Apesar de ter alguns eventos bem difíceis Principalmente os eventos De tempo cronometrado Acabei deixando alguns eventos Que eu não tinha conseguido medalha de ouro para o final Depois eu consegui passá-los Conseguindo assim medalha de ouro Em todos Tanto nos eventos como policial Tanto como os de corredor E teve uma grande variedade de carros também Como Koenigsegg McLaren e Bugatti Veyron Entre outros O game teve bastante foco Nas corridas com perseguição Com o auxílio de tecnologias instaladas no veículo Tanto como corredor Tanto como policial Para dificultar ainda mais as corridas Então foi isso Beleza Devo cortar aqui os créditos Então galera Espero que tenham gostado Essa foi a série de Need for Speed Watch Por Switch Um grande abraço E até a próxima Falou! Tchau! Tchau! Tchau!